Então vem aquela questão, jogadores colocados para as seleções, como é que fica a situação com relação à data FIFA? O Prato está falando disso. Sobretudo em Sudamérica, ele quer ficar fora da seleção. Então, graças a Deus estamos passando um bom momento com a maioria dos atletas aqui em Galo e estamos sendo convocados. Então, o grande problema não é nosso, o grande problema é a CBF, o calendário, tantos jogos que não se conseguem passar a data. E, bom, perdemos um jogo muito importante, um jogo contra um rival muito grande, fora de casa. Então, acho que os jogadores e o time que fique ou que coloque no campo Marcelo vai dar o melhor para ganhar o jogo. Somos a decisão porque o time não estava jogando bem, não estava entrosado e as actuações, sobretudo fora de casa, não eram boas. Acho que já nos últimos jogos, colocando a formação que o time está acostumado, o time melhorou. Ganou a maioria dos jogos, conseguiu bons resultados, então, a gente vai, acho que vai seguir pelo mesmo caminho. Como falei antes, o treinador tem que decidir, então, jogue quem jogue, temos que estar à predisposição para brigar por o título até o final.